Salve Jesus, salve Jesus, salve Jesus, salve Nossa Mãe Maria Santíssima, do ponto mais alto da colina de Santa Sara, se ergue aos céus uma força de amor muito grande, uma força que está sendo expandida a todas as almas, a todos os corações, fecha-se um ano, abre-se outro, fecha-se um mês, abre-se outro, fecha-se um dia, abre-se outro, sempre quando fecha alguma coisa, abre-se em seguida outra, assim é a oportunidade que recebemos de Deus, de renovar o nosso espírito, de renovar o nosso coração, para poder abrir a nossa alma, as leis de Deus, aos entendimentos trazidos do mais alto, aos conhecimentos eternos, devemos fechar o nosso coração, aquilo que nos faz mal, devemos fechar os nossos olhos, aquilo que não nos ajuda, devemos fechar os nossos ouvidos, aquilo que corrompe a nossa alma, para poder então abrir, abrir o nosso espírito, e receber sempre de Deus, aquilo que vai nos trazer direcionamento, aquilo que vai nos trazer entendimento, aquilo que vai nos fazer compreender melhor, a nossa missão na terra, cada espírito renasce com propósito, como as folhas tem propósitos, como as videiras tem propósitos, como tudo que tem na terra, foi criado com propósito, e o propósito de nossas vidas, é fazer expandir em todos os lugares, o amor incondicional de nosso Senhor Jesus, ajudando a todas as almas, a crescerem, a harmonizarem, a curarem-se, a prosperarem, para fazer isso, os ciganos trazem na terra, a vibração do Cristo, a vibração do pelegrino, de todos os pelegrinos, do cigano, de todos os ciganos, do mestre, de todos os mestres, muitos ainda não compreendem, porque os ciganos, sempre seguiram Jesus, muitos acham que Jesus, deve ser seguido deste, ou daquele jeito, mas quando Cristo esteve na terra, ele começou a falar, falar a quem quisesse ouvir, e muitos que se julgavam perfeitos, não queriam ouvir, muitos que se julgavam conhecedores, das leis de Deus, não queriam ouvir, muitos que tinham poder, riquezas, mas não tinham tempo, para poder ouvir Jesus, os ciganos sempre foram donos da sua riqueza, sempre foram donos do seu tempo, sempre se acharam pequenos, diante de todas as leis, de Deus, por isso muitos dizem que somos místicos, supersticiosos, mas na verdade, sempre respeitamos todas as leis, todas as vibrações, todos os entendimentos, e compreendemos como que Deus pode se manifestar, desde uma semente pequena de mostarda, a uma árvore grande, a um planeta, a uma vida, a uma nação inteira, compreendemos e respeitamos essas leis, quando Jesus começava a falar, ele não tinha amarras sobre ele, ele não tinha compromissos com este ou com aquele, ele não estava preocupado, seriam ou não iriam gostar dele, então quando começamos a ouvir, começamos a nos entender, a entender que aquele homem era cigano, é que nós, éramos também do Cristo, começamos a entender que o que ele fazia, nós também fazíamos, começamos a entender o valor da fé, tal qual ele sempre dizia que deveria ser, e olhávamos para nós, e começávamos a entender melhor, que não éramos apenas ciganos, éramos filhos de Deus, éramos filhos da boa sorte, éramos filhos da boa fé, éramos filhos da boa prosperidade, éramos filhos do bom amor, da boa caridade, da boa verdade, de tudo que os ciganos faziam, tudo era sempre muito avaliado, sempre fazíamos as coisas, pensando na família, e Jesus dizia que a nossa família é a humanidade, sempre fazíamos as coisas do melhor jeito, e Jesus sempre dizia que poderíamos sempre fazer melhor, sempre procurávamos cuidar, daqueles que nós encontrávamos pelo caminho, porque sabemos o tamanho da dor, da perseguição, da maldade humana, da ignorância, simplesmente por não entender, o jeito que nós somos, então acolhíamos sempre os anciões, acolhíamos sempre as crianças, acolhíamos sempre os doentes, e compreendíamos o que Jesus vinha a ensinar, compreendíamos exatamente o que ele queria dizer, e quando ele tinha que caminar, nós caminávamos juntos, nós aprendíamos juntos, agora, dentro de todo esse trabalho na terra, começa-se a erguer nos corações, a força da fé, não a força desta, ou daquela fé, a força da tua fé, de onde você começa a ser reconhecido, por aquilo que tu faz, por aquilo que tu és, por aquilo que tu deixa na terra, do ponto mais alto da colina, o amor de Santa Sara, vem ensinar aos homens, qual é o amor do Cristo, o amor de Nossa Senhora, vem fortalecer os homens, para entender o amor do Cristo, o amor daqueles que se colocam a ajudar, vem exemplificar, tudo aquilo que Cristo nos ensinou, para que esse reino, esse rebanho, essas ovelhas, possam se aproximar, cada vez mais, diante de um só compromisso, um compromisso firmado com Deus, mentalize-se as mudanças, que tu quer para a tua vida, começa do ponto mais alto, uma grande luz dourada, a ser irradiada a todos os corações, a prosperidade está chegando, mas também a humildade irá lhe acompanhar, o trabalho, será o exercício da tua fé, tudo o que eu te colocar em prática, tu vai conseguir materializar, o trigo, o joio, estão agora se separando, e o Cristo está buscando, aqueles que realmente, têm valor, aqueles que dão valor ao tempo, aqueles que dão valor a caça, aqueles que dão valor a família, aqueles que dão valor, aquilo que recebe como talento, aqueles que dão valor, o conhecimento, aqueles que dão valor, a amizade, aqueles que dão valor, a família, aqueles que dão valor ao amor, será um ano, de muito trabalho, será um ano, de muitas mudanças, onde muitos se reerguerão, muitas máscaras cairão, e os espíritos, começarão a estar, muito mais perto, de cada um de vós, é hora de todos, compreenderem, a força, que Deus se manifesta, dentro, e na vida, de cada um de nós, mentalize sempre, eu quero, e nós diremos, nós queremos, mentalize sempre, eu posso, e nós diremos, todos juntos, nós podemos, mentalize, eu vou fazer, e todos nós faremos, de uma só vez, mentalize, eu vou realizar, e tu começará, então, a transformar, todo o teu caminho, porque não é vontade, de um, e nem vontade, de outro, mas a vontade, de Deus, que se manifesta, na vida e na alma, de cada um de nós, que Deus bendiga, a todos nós, e nós, graças, Aplausos. Aplausos.